Olha aqui pessoal, aqui é Cabrino, querido, candidato ao vereador de Cachoeiro. E hoje eu estou no distrito de Cachoeiro do Sábado. Cachoeiro do Sábado, ela está abandonada, né? Cachoeiro do Sábado está abandonada. Olha aqui, mostra aqui, senhora, Gabrino. Deixa eu passar aqui, ó, olha. Mostra aqui, ó, mostra aqui, ó. Vota pra mim. Olha, Cabrino é trabalho. Cabrino vem aqui pedir o seu voto. No dia 15 de novembro, vamos votar Cabrino, querido, 13-2-3-3. E vamos trabalhar o Cachoeiro do Sábado, vamos trabalhar por toda a Riachuelo. Muito obrigado e até a vitória.